Na estrutura do dióxido enxofre, o nosso personagem mais importante é o O. Mas, para fazer a nossa tarefa de casa, nós vamos pensar primeiro no S. Qual é o interesse do enxofre? Sulfur, sulfur é o enxofre. O interesse do enxofre, olha na tabelinha. O enxofre não é calcogênio? Ele não tem seis na última camada? Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa fazer duas ligações. Para qual oxigênio? Bem, mamãe mandou... Bom, esse aqui vai, aleatoriamente, escolher com quem ele vai casar. Ele vai se ligar a este O. Esse aqui está chupando o dedo por enquanto. Bem, então, eu estalhei dessa simetria, eu coloquei o traço. Agora, vou para a letra C. Uma bolinha na extremidade de cada traço. Então, lá vai. Uma bolinha nas duas extremidades. Duas bolinhas em cada extremidade. Bom, agora eu vou para a letra E. Os demais elétrons ficam aos pares. O enxofre, como é do grupo 16, como tem seis na última camada, eu vou colocar um par mais um par. Então, o enxofre, ele tem dois pares disponíveis. Muito bem. Está aí, sem ocupação. O O, esse aqui fica esperando. O O, que está envolvido com duas ligações, ele que tem seis, vai ter outros quatro na forma de par. Então, nós podemos dizer, como dissemos na aula passada, que aqui existem duas ligações covalentes normais. Eu te empresto, você me empresta. Então, esse O tem oito, com os dois que conseguiu. Aquele S tem oito, com os dois que conseguiu. E o que acontece com esse necessitado de dois elétrons? Dá uma flechada no bandido. Oi, olha a flecha aqui. Olha a flecha aqui. Esse oxigênio leva uma flechada. O que é flecha? Flecha é a representação meio hilária de dois elétrons que estão sendo compartilhados pelo O, mas devido à bondade do S. Esse par é uma ligação compartilhada coordenadamente do S para o O. Por isso que a letra D, se na extremidade, nas extremidades de cada traço, tu põe uma bolinha, no início da flecha, tu põe duas bolinhas. Por que duas bolinhas? Porque são dois elétrons que são dados e emprestados. Parabéns! Tu está entendendo a estrutura dos átomos criando moléculas. Maravilhoso! Fala sério! Já o próximo. Quem é o próximo? O próximo é o trióxido de enxofre. O trióxido de enxofre vai obedecer as regras, naturalmente, quais sejam. Você vai colocar simetria, vai colocar ordem na casa, com os oxigênios ao redor. Pronto! Vamos lá! O enxofre e os ós ao redor. Segundo a regrinha, tu vai colocar traços e flechas, de forma a completar o octeto. Como eu te falei, pensa no S primeiro. O S é o nosso convidado. O nós temos, basicamente, sempre, logicamente, nos óxidos. Porque óxido é um composto binário oxigenado. Bem, então, é quase uma réplica do SO2. Basta colocar um segundo, ou melhor, um terceiro ó. Observando que o enxofre, o enxofre está aqui, ele tem seis, então ele é vivamente. Eu vou colocar, obrigatoriamente, para um dos oxigênios, eu vou colocar o duplo traço. Com este duplo traço e com a letra C, se eu colocar uma bolinha na extremidade de cada traço, se eu colocar uma bolinha nas extremidades de cada traço, eu verifico que o enxofre alcançou o octeto. Porque o negócio dele era fazer duas ligações, puxar dois elétrons. E também o O, que é do mesmo grupo, da mesma forma. Ele que tem seis, puxando dois elétrons, completa o octeto. Todo mundo está feliz. Mas o O e o S apresentam seis, e apenas dois foram envolvidos. Se dois foram envolvidos, os outros quatro eu os coloco aos pares. Isto é válido para o S, que também tem seis. Dois foram envolvidos, os quatro eu coloco aos pares. Então, lá vai o primeiro par, lá vai o segundo par. Como eu não sou trouxa, eu já coloquei os pares olhando para o cara que vai vir pedir emprestado sem contribuir. Ele só vai pedir o compartilhamento. Vai fazer com uma dativa. Bom, então, na base, no início da flecha, eu vou colocar duas bolinhas. As bolinhas já estão lá, porque foram as bolinhas que completaram o octeto do enxofre. Bem, na base da flecha, tem dois elétrons. Então, lá vai, flecha para cá, flecha para lá. O que está significando que, nesse composto chamado trióxido de enxofre, nós teremos duas ligações normais e duas ligações nativas. Muito bem. Qual foi o que eu fiz aqui repetindo o anterior? Que eu escolhi o oxigênio da esquerda para ter a dupla. Podia ter escolhido o de cima ou o de baixo. Todos eles, os oxigênios, são iguais. Uma questão na hora do escolho. Bem, se o S tem seis, completou dois oito, ele foi generoso com esse O, que vai ser bem-vindo, apesar de não ter trazido nada para o piquenique, para o Uau, etc. Não trouxe contribuição, mas ele vai participar da brincadeira. É a ligação que é coordenada do S para o O, chamada de dativa. Então, podemos dizer que esse composto de óxido de enxofre terá duas normais e duas nativas. Naturalmente, aquele óxido de cima também merece os outros seis. Quais outros seis? Você observa que ele não jogou elétron na jogada. Ele tem seis e os seis estão lá. Só vai receber compartilhadamente mais dois. Vamos interromper e continuar daqui a pouco. Tchau. Tchau.